Olá, sou o Michel da Silva, eu sou técnico eletrotécnica, eu encontrei o site de sala da elétrica através da internet, estava procurando um curso EAD, distância, porque não tinha tempo para fazer um curso presencial, então naveguei na internet e acabei encontrando o site. E foi um curso muito bom, que ele agregou muitos conhecimentos que na época que eu estudava não consegui adquirir tão bem e consegui adquirir através do curso, agregou muito profissionalmente para mim. E eu indicaria e recomendo para outras pessoas, porque é um curso que vai agregar quem realmente quer aprender e analisar circuitos, até mesmo fazer manutenção, as dicas do Évito Moraes é muito boas. Então eu indico para quem quiser fazer aí e obrigado pela oportunidade.